E aí galera, voltamos aqui com mais gameplay aqui pra vocês aqui Eu pensei que tava gravando, mas não tava Um jogo de construção de casa, de sua própria cidade Deu um branco agora esqueci Mas até não é isso aí, vou deixar o link na descrição, na descrição Eu pensei que tava gravando aí, mas não tá não Eu já destruí a cidade umas 4 vezes já Que foi a falência umas 4 vezes Agora eu tô Fazendo uma camada aqui de fábricas Só fábricas, só fábricas, só fábricas Pra ver se vai dar algum lucro aí E... Tô com o microfone aqui, ele tá meio baixo pessoal Então eu tenho que falar um pouquinho mais alto, entendeu? Deixa eu colocar água pra cá Esse pessoal tá sem água E aí Vai encaraventizar pra todo mundo aqui Que é o final Não Aí, deixa eu ver Ai meu Deus Tô perdido Abre que tem aqui Porque eu posso ficar até aqui Aí Vai aparecer Então é isso aí Vou voltar aqui Construindo as fábricas aqui Pra chamar pessoas pra trabalhar E por um jeito tá faltando pessoas pra trabalhar Tá Eu vou... É... Construir... Ah, cara Eu me perco essa câmera aqui, mano É... Isso aí Vou construir mais... Moradinhas aqui Moradinhas aqui Isso aqui é só empresas E aqui moradinhas UP de nível Eu quero liberar prédio pra construir prédio Mas pra mim tá difícil Mas pra mim tá difícil Isso aí Dá pra construir rei a céu? Não dá, mano É... 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 Sei lá... É estranho, mano Libera isso aqui Nossa que lindo que é É... 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 Ahn... Sabe se eu tenho que arrumar 10? Nossa... Que merda, hein? Eu nem sei mesmo Ahn... Moradia... Vai chegar mais moradores Deixa eu apertar daqui, né Vou botar suave aqui Enquanto eles já construíram aqui Um dia tá reclamando que não tem água Então... Vou pegar o canamento aqui Puxar até aqui Que vai dar vazão de água Vou puxar muito o cano aqui não Só até aqui só Aí Eu quero ver bastante morador pra cá Deixa eu ver como que tá aqui Deixa eu ver como que tá aqui O pessoal reclamando de água não Ahn... É... Tem que mostrar as bibliotecas O lixão tá dando conta Tem poucas pessoas felizes É... É... O SSB I... O ruído Nossa... As fábricas Por isso que eu que tô mudando a cidade É longe das fábricas Dove de bombeiro Ficou aquela perto da fábrica então, lá no Téonis. É, não dá pra colocar. Ah, já coloquei com isso. Então... É... Vou ter que fazer uma florecinha ali. Ah... É... É... É isso aí, essa floresta aí pra todo mundo aí. Aqui eu vou colocar uma rua aqui, mano. Então, deixa eu voltar aqui. O parque aí pra eles aí, né? Se divertir um pouco. Daqui eu vou puxar uma rua. Puxar uma rua até aqui. Deixa eu ver como tá a minha grana, né? Tá, tenho bastante grana. Não dá pra encontrar isso. Se tem pra me mover terrenos. Reviar terreno. Ah, meu Deus. Não, é pra aquecer terreno. Vou colocar terreno. É aqui. Coloca a montanha aqui. Não sei como coloca a montanha. Aqui, aqui. Ah, tô enchei de terra. Beleza. Tem muita coisa, hein? É um lugar aqui. Ahn... O que que é isso? Sei lá. Então... Cadê? 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 O que que eu estava fazendo mano? Ahn... 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 Beleza! Tem muita coisa em! Nem sabia disso! Então... Opa! Vou jogar umas pedras aqui! É isso ai! Tá! Ahn... Aqui... Não, não, não! Onde que eu estava? O que o cara fez eu sair de lá? Cadê? Mas que carinha chato mano! O que que ele fez eu sair de lá? Tá! Coloquei umas pedras lá! Não! 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 Tá! Deixa eu apertar aqui pra ver! Não! Ahn... Esqueci onde que é! O cara fez eu me perder! Beleza! Tá! Já que tá aqui... Então... Deixa eu ver! Acho que eu coloquei esse aqui! Deixa eu ver! Ahn... Ahn... Acho que ainda vai colocar aqui! Acho que ainda vai colocar aqui! Tem! E... Isso é o que? Uma prefeitura? Uma prefeitura? É! Então... Prefeitura! Não tem! Um minuto! Tá! É! Beleza! Esse aqui! Ahn... Tá! Tem mesmo ideia que se faz com isso! Mas eu vi... Eu vou fazer um rio! Vamos fazer um rio! Transcrição e Legendas Pedro Negri